Música Vai se preparando o Macauguel Para a menina da cidade de Nova Aliança Plito vai te prender Pula de cima do voo Espero que dê muita gente Música Música Boa noite Boa noite Música Nós vamos ter triste e rápido Agora você que está no caçufa E você é que é o jeito que o janeiro Música 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 Muito bom estar aqui Junto com os amigos E receber esse carinho de vocês Obrigado Obrigado de coração Esse carinho de vocês vale tudo Na nossa vida Na nossa carreira Rapaz A única coisa que importa na nossa vida É o carinho dessa galera Não é não? Não é nada Sejam bem vindos A festa tá bonita Eu quero todo mundo cantando Vamos nessa Quem que está apaixonado aí hoje? Música 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 O conhecidíssimo Tony Bomba Hoje realmente é o prefeito da bonita cidade europeia Tony Vem para a festa também aqui em Nova Aliança Acompanhado do meu amigo Jura Sim Me prestigiar o nosso amigo Jura aí O qual me mandou um convite especial lá E eu não poderia faltar nessa festa né Então vim aí dar um abraço nele Prestigiar a festa dele Muito bonita a festa Tá de parabéns Jura Porque a festa sua tá Show hoje é muito bom Show agradável Do Christy Ralph O qual eu levei na minha festa também E parabéns mesmo por Nova Aliança aí Mais um aniversário Música Esse amor foi tudo pra mim Música Música Amém. Amém. Amém.